E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu tô trazendo pra vocês finalmente a terceira e última parte da minha lista de melhores personagens da franquia do Crash. Os melhores e os piores, né? Que são os meus favoritos, os bons, os mais ou menos, os que eu não gosto e o que eu prefiro esquecer. Na primeira parte eu fiz dos personagens do bem, os heróis. A parte 2 eu fiz com os personagens neutros. E agora, a última parte, eu vou listar aqui os meus melhores vilões, na minha opinião, né? Quais são os meus vilões favoritos e os que eu menos gosto. E também vai ser a última parte aí dessa minha lista, tá? Provavelmente no futuro, com novos personagens surgindo nessa franquia, talvez eu atualize essa lista, tá? E eu acho que essa parte 3 vai ser a melhor de todas, porque os vilões é a parte mais bem trabalhada da franquia do Crash. Eu acho que os vilões são as melhores coisas que tem nessa franquia. Os heróis e os personagens neutros, alguns deles, né? Não são tão bem trabalhados se comparado aos vilões. É claro que tem alguns vilões aqui que não foram tão bem explorados, mas a grande maioria são bem marcantes, tem uma história muito boa por trás, e também são os favoritos de muitas pessoas. Até mais do que os personagens do bem. Ok, dito tudo isso, vamos começar aqui a lista. E é claro que eu vou começar falando do Neo Cortex. O Neo Cortex é o antagonista principal de toda a série. E sem sombra de dúvidas, ele é um dos melhores personagens dessa franquia. Eu vou deixar ele aqui na frente, aqui nos meus favoritos. E sim, eu gosto muito do Cortex. Com certeza, ele é um dos melhores personagens. Quissá o melhor, porque ele é o personagem mais trabalhado, mais bem trabalhado da franquia. Ele tem um passado bem obscuro, tem o passado dele que ele veio de uma família de palhaços, depois ele foi para o ensino médio ou para a academia do mal, dependendo das versões. É muito legal, eu gosto desse personagem. E eu não sei dizer aqui se ele é melhor do que a Coco, melhor do que o Crunch. Eu gosto muito de todos os personagens que ficam nessa lista. Então, não levem muito a sério a posição que eu vou colocá-lo aqui. O que eu considero ele muito bom. Na verdade, todos eles. Pra mim, é tudo igual os que estão aqui nesses cinco primeiros. Todos são muito bons. E com certeza, eu vou deixá-lo aqui. E praticamente, o Neo Cortex é o protagonista da franquia. Porque se não fosse por ele, a maioria desses personagens que estão nessa lista não iriam aparecer. Ou eles não iriam existir. Por exemplo, a Coco, o Crash. Todos os mutantes. Eu vou ficar o dia inteiro pra poder falar de todos os mutantes da franquia. Ele, com certeza, é um personagem muito interessante. E o personagem mais importante, sem sombra de dúvidas. E mesmo ele tendo esse papel muito importante, muito grande nessa série, nem todos os jogos ele apareceu. Como, por exemplo, no Crash Bandicoot 2 Entranced e o Crash Bandicoot 99X. Se eu não me engano, são esses jogos em que ele não aparece. De resto, ele aparece em todos. Bom, deve ter algum aí que ele não aparece mais, só que eu não tô lembrado agora. Eu acho que são apenas esses dois que eu citei. Agora vamos falar do Ennibryl. Que, na minha opinião, é um personagem... É um dos meus favoritos também. Bem, eu gosto dele. Vou deixá-lo aqui. Tá, eu vou deixá-lo aqui. Eu gosto muito dele. É um dos melhores aliados do Cortex, na minha opinião. Mesmo ele não trabalhando mais pro Cortex atualmente. Mas, ainda assim, eu gosto muito desse personagem. Ele tende bem de biologia. Ele que consertou todos os defeitos do Envolvorei. Tá? É uma máquina que o Cortex idealizou. Mas, quem consertou todas as falhas daquela máquina foi o Ennibryl. E até o Ennibryl falou do erro do Cortex-Vortex. Que ele poderia não funcionar com Crash. E o que aconteceu depois? É, a máquina não funcionou. Dá a entender aí, no meio de alguns acontecimentos, que ele sabe bem das consequências das suas invenções. Das invenções do Cortex e por aí vai. Ou seja, não necessariamente ele é mais inteligente do que o Cortex. Eu acho que o Cortex é o mais inteligente. Só que o Ennibryl consegue saber bem as consequências que essas invenções podem causar. Esses cientistas, assim, eu acho que não tem tanta diferença de QI. Mas, Ennibryl é um dos meus favoritos. E ainda tenho dúvidas se o Ennibryl é melhor que o Ennibryl. Isso, pra mim. E, talvez, eu já vou falar do Ennibryl aqui, né? Já que eu tô falando dele. Vou colocar o Ennibryl do lado do Ennibryl aqui. Igual, tá? Igual. Porque, muito parecidos. Na questão de gosto, que eu tô querendo dizer. O Ennibryl, eu gosto do personagem mesmo. O Ennibryl. Agora, o Ennibryl, além de um personagem bem legal também. As lutas dele, eu acho muito bem trabalhadas. Eu gosto dessas lutas de máquinas que ele faz com a gente aí na maioria dos jogos. No Crash 2, no Crash 3, no Crash 4, que é a primeira luta lá desse game. Que, na minha opinião, é a luta mais legal do jogo. No jogo inteiro. Se a gente comparar com os outros chefes daquele jogo. O do Ennibryl, sem sombra de dúvidas, é o melhor. Isso, na minha opinião. E, com certeza, ele fica aí marcado por ser o cientista que cuida do lado da robótica. Enquanto que o Ennibryl, ele trabalha mais no lado da biologia. Ele experimenta, né? Ele faz testes aí nele mesmo. Se tornando mutante, às vezes. Muito legal. Esses personagens são muito bons mesmo. Então, sem sombra de dúvidas, eles merecem estar aqui nos favoritos. Agora, vamos falar dos cientistas que são, com certeza, os mais poderosos da lista. Talvez, até mesmo, um dos vilões mais poderosos de todos aqui. Eu até citei o Entrope na minha lista de top 10 dos vilões mais poderosos. E a Fentrope também encaixaria naquela posição. Eu não falei dela naquele vídeo porque ela não existia na época. Mas, se eu fizesse um vídeo novo, eu colocaria junto com o Entrope. A versão original e a versão que a gente conhece mais. Eu colocaria os dois na mesma posição. É... Tá. O Entrope também é um dos meus personagens favoritos. É, eu tô colocando aqui. Mas, não tem jeito. Esses personagens são muito, muito bons mesmo. Vou colocá-lo aqui na frente do Velo porque eu prefiro mais o Entrope do que o Velo. E, o que eu posso falar do Entrope? Não tem muita coisa sobre sua história. Infelizmente, a gente não sabe praticamente nada sobre o seu passado. Se ele veio de uma outra dimensão, ou se ele veio do futuro. Ou se ele é do presente mesmo, do tempo presente aí do Cortex, do NG. E ele é apenas um cientista que conseguiu criar uma máquina do tempo. Talvez possa ser isso, mas tem coisas aí que me levam a crer que o Entrope tem muito conhecimento. O Entrope é um personagem muito inteligente. Ele sabe de muitas coisas. Tudo me leva a crer que como ele criou a Time Twister e sabe sobre viagem no tempo. É possível que ele tenha vindo do futuro, né? Mas, eu não tenho certeza. Não tem como bater o martelo e falar que é exatamente isso. Mas, eu acho que ele veio do futuro. Ou, se não for do futuro, ele é do presente mesmo. Outra dimensão, eu descartaria porque ficaria muito confuso. Tanto que temos a Fentrope. E a Fentrope, ela é do Tauna Versa. A dimensão da Tauna do Crash 4, né? Eu acho que ficaria bastante confuso em falar que Ah, a Fentrope, na verdade, não é do Tauna Versa. É de um universo alternativo. Não, eu acho que não faz sentido isso pra mim. Na minha opinião, o que pode chegar a ser o mais próximo da origem do personagem é que ele veio do futuro. E falando sobre o personagem, ele tem bastante habilidade. Ele tem um conhecimento sobre o tempo. Ele tem uma manipulação no tempo e no espaço. O espaço foi mostrado no Crash Bandicoot 2 Entranced. Em que ele consegue criar portais pra ele deslocar de um lugar pro outro. Independente da distância, ele consegue fazer isso. Ele é bastante poderoso, bem inteligente. E, mesmo tendo essas características, infelizmente, eu acho que ele foi muito mal aproveitado. O jogo que ele foi bem mais explorado foi o Crash Bandicoot 2 Entranced. Tanto que a luta de chefe com ele, contra o Entrope, é uma das mais difíceis de todas. Sem sombra de dúvidas, eu colocaria na lista de batalhas mais difíceis. Porque, basicamente, ele tem nove vidas. A gente tem que derrotá-lo umas nove vezes e é muito difícil. Se a gente chega, por exemplo, na vida 8 e a gente morre, a gente tem que voltar tudo de novo. A gente tem que começar desde a primeira vida. E isso aí é muito complicado e estressa bastante gente. Eu tenho quase certeza disso. Mas tirando esse jogo, o Crash Bandicoot 2 Entranced, que eu acho que é o jogo que ele foi bem mais explorado, os outros jogos, infelizmente, não fizeram isso. O Crash 3 até que foi, porque ele foi envolvido em criar Time Twister. Agora, os outros, o Twin Sunnit, por exemplo, luta muito fácil, não tem nem o que comentar. O Crash 4, ele tinha potencial pra ser um grande vilão, mas graças à história, o final da história, principalmente, ter sido muito ruchada, dá pra reparar muito isso, que parece que a Toys for Bob quis acelerar as coisas, não ficou muito legal. Ele não merecia isso, ele não merecia ter duas barras de vida. Foi pouca coisa. Deveriam ter colocado nove, que nem na luta contra ele no Crash Bandicoot 2 Entranced. Ou a luta dele poderia ter sido parecida com o dos Evil Twins, juntando todo mundo contra ele, o Crash a coco, ter uma sessão de luta com o Cortex, o com a Tauna e com o Jingle Dive. Se juntasse todos contra ele, ficaria muito legal e, sem sombra de dúvidas, poderia ter sido uma das melhores lutas da franquia, mas, infelizmente, não foi. E falando sobre o Any Trope, temos aí a versão alternativa dele, que, nesse caso, é a Fentrope, a versão feminina dele, que é do Taunaverso. Bem, galera, muita gente não gosta dela, devido a isso que eu falei com vocês, porque o final da história foi muito ruchado, não deu pra saber direito sobre a personagem, ela apareceu do nada, e ela foi derrotada facilmente. Eu não gostei muito dela, mas, de potencial, com certeza, ela seria bem marcante. Mas, pelo que a gente viu até agora, não tem muito o que dizer. Favoritos, com certeza, não. Bons. Ela tem o potencial pra ser, só que, no Crash 4, se a gente pegar a história do Crash 4, ela não entraria aqui. Então, por isso, que eu coloco ela no mais ou menos. Atrás mesmo, da Tauna. Eu acho a Tauna bem melhor, bem mais trabalhada do que a Fentrope. A Fentrope foi a responsável por matar o Crash e a Cuco da dimensão dela. Isso aí é o que fez a Tauna, decidir trabalhar sozinha, né? Salvar o mundo dela por conta própria, pra não pôr em risco os seus amigos. E eu nem sei, nem tem como saber se ela tem mais amigos na outra realidade. Eu acredito que sim. Acho que ela tem umas pessoas que ela gosta lá. Mas... Vou deixar a Fentrope aqui. Acho que seria muito eu colocar ela aqui. Por isso, eu acho mais ou menos bem merecido. E agora vamos falar do vilão que surgiu no game Crash Bandicoot 2 Entranced. Que é o próprio Entranced, né? No próprio nome do jogo, dá pra saber que é ele, né? E... O que eu posso dizer dele? Muito legal. Muito bom esse personagem. Eu gosto bastante desse vilão. E eu coloco ele entre os bons. Eu não gosto tanto dele comparado aos outros vilões que eu citei aqui. Mas... Ele é muito bom. Ele também é bastante forte. Um dos vilões mais poderosos, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que ele ficaria atrás do Entrope. Justamente pelo Entrope ter sido o líder dele nos eventos... Nos eventos do Crash 2 Entranced. É... Mas ainda assim, o poder dele de hipnose, fazer com que a Coco, o Crunch e também o Fake Crash trabalhassem pra ele. Foi bem interessante. Isso mostra aí o incrível poder de hipnose do Entrance. E se ele conseguir hipnotizar o Fake Crash, provavelmente ele também conseguiria hipnotizar o Crash original. Que bom que o Aku Aku conseguiu salvar ele a tempo. Porque se não fosse por ele, com certeza o Crash teria sido hipnotizado e controlado por ele. É... Mas, tirando esse jogo, ele apareceu em apenas spin-offs. É... O Crash Nitro Kart. É... O Crash Team Race Nitrofield. E... Ele apareceria também no Twin Sunnit. É... Como um dos personagens de lá. Mas... Eles removeram ele por causa da falta de tempo de adicionarem ele no game. E também, possivelmente, eles poderiam causar um grande furo no canon da franquia. Porque se a gente for reparar bem assim na linha cronológica, o Crash Bandicoot 2 Entrance não faria sentido em ter acontecido antes dos eventos do Crash Twin Sunnit. Eu não estou falando em ordem de lançamento, porque em lançamento é óbvio que o 2 Entrance lançou antes. Mas, em quesito de cronologia, o Crash 2 Entrance se passa depois do Twin Sunnit. Então, foi até bom eles não terem colocado ele naquele game. Mas que seria interessante, seria com certeza. E eu espero que esse personagem apareça em próximos jogos. Tanto que eu até vi algumas pessoas, alguns inscritos aqui no canal comentando sobre que gostariam de ter visto o Entrance no game. É claro que ele apareceu no Crash 4, mas apenas como um easter egg lá no encerramento de 100%. Só que não é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver apenas easter egg. A gente quer ver o personagem na própria história mesmo. É claro que é legal um easter egg ali, outro aqui, mas a gente quer ver o personagem mesmo. E eu espero que a Toys for Bob, se for ela, que vai fazer o Crash 5, vai saber o tanto aí de mudanças que está ocorrendo, né? Vai saber. Eu espero que eles coloquem o Entrance e também outros vilões aí que não são canônicos, mas que seriam interessantes se eles se tornassem. Ok, bom personagem. E vamos falar aqui em seguida da Nina Cortex, a sobrinha de Nal Cortex, que também é uma das minhas personagens favoritas. Vou deixar aqui do lado do Crash. E, cara, essa personagem é muito boa. Eu gosto bastante dela no Twin Sunnit. aquela habilidade dela de esticar o braço, né? Como se fosse um gancho se agarrando nos metais. E lembra bastante também a Tauna do Crash 4, muito parecidas. Eu acho que até é uma referência que a Toys for Bob fez. Talvez uma referência indireta, mas até que foi... deu pra lembrar um pouquinho da Nina Cortex. E ela tem algumas habilidades que lembram bastante do Crash, como por exemplo o giro. e ela consegue esticar também os braços pra poder atacar os inimigos. A história dela é bem obscura também, assim, porque a gente não sabe exatamente quem é o pai dela. Dizem até que pode ser o Cortex. O Cortex não... talvez nem seja o tio dela e sim o pai. Mas isso a gente não vai saber por enquanto. Quem sabe aí no futuro... Eu acho difícil, né? Eu acho que vai permanecer nesse mistério. Mas quem sabe aí no futuro a gente descubra mais sobre ela. Ela também apareceu no Crash of the Titans como a vilã principal. E isso é uma coisa que eu curti naquele game. Crash of the Titans é um excelente jogo. Eu gosto muito daquele game. E... Mesmo tendo uma mudança drástica de arte, de direção de arte com os personagens, a história e também as cenas eu gosto muito. Então... Eu acho que valeu a pena a Nina Cortex sendo a vilã daquele jogo. e também no Crash of the Titans de Nintendo DS. Naquele jogo a Nina me surpreendeu porque eu não esperava que ela seria uma personagem jogável no Nintendo DS. E o final... O final me surpreendeu tanto que... Tem como criar teorias sobre isso. Eu vou deixar pra comentar sobre o Crash of the Titans em um outro vídeo. É... Porque eu acho um assunto bem interessante de comentar. Mas, resumindo... Nina Cortex é muito boa. Eu gosto bastante dessa personagem e é uma das únicas vilãs femininas, né? E se a gente for reparar aqui, a grande maioria não é personagem feminina em quesito de vilã. Apenas a Fentrop, a Nina e mais duas, se eu não me engano, que tem aqui na lista. É... Comparado as duas personagens, a Fentrop e a Nina, com certeza a Nina conseguiu um papel muito bom assim de personagem feminina, vilã mesmo. Eu acho que ela conseguiu um papel muito bom aqui. E eu espero ver mais personagens femininas, vilãs, que nem a Nina. Vamos aguardar aí o futuro do Crash pra ver se aparecem mais personagens assim. Não é em quesito de personalidade, mas vilãs marcantes, que eu tô querendo dizer. Ok. Agora, vamos para as máscaras. As máscaras inimigas aqui, que já deram trabalho pro Crash algumas vezes. Uka Uka. Uka Uka, galera, eu coloco ele na mesma posição que o Aku Aku. Aqui. Vou deixá-lo aqui. Os dois são praticamente a mesma coisa. O que eu falei do Aku Aku também se aplica a Uka Uka. Eles são personagens muito bons, mas eu acho que tem como aproveitar mais eles em jogos e tudo mais. E também eu gosto deles nas versões do Crash of the Titans. Não como design, porque o design é desastroso. Mas, por exemplo, o Aku Aku interage muito com o Crash. Eu gosto bastante disso. O Uka Uka também. Ele meio que se toca que o Cortex não tá mais ajudando ele. Ele sempre fracassa. E ele resolve trocar o Cortex pela Nina Cortex. E é aí que ocorre todos os eventos daquele game. Muito legal. Eu gosto muito dos dois personagens. E quem sabe ele seja um grande vilão no futuro. Vamos aguardar pra ver. Bem, as quatro máscaras elementais. Esses vilões aqui, eles aparecem no Crash the Road of Cortex e, depois de muitos anos, eles apareceram como um dos chefes no Crash on the Run. O que eu posso falar sobre eles? É até difícil de falar, porque eu gosto muito do design deles e também dos poderes elementais. Eu acho um conceito bem interessante, mas tem uns que eu gosto mais e outros menos. Por exemplo, o Pyro, ele é a minha máscara elemental favorita. Não essa versão, porque essa versão aqui eu não gostei tanto não, do On the Run. Mas no The Road of Cortex, ele é o personagem que mais interage com a gente, ele é o personagem que mais fala, dando a entender que ele talvez seja o líder das máscaras elementais. Não tem como ter certeza, mas até que é interessante ele. E não tem muito o que dizer dele e das outras máscaras elementais. Não tem muito o que dizer sobre eles. Agora falando do Rocko, que na verdade era por aí que eu deveria ter começado, mas eu pulei, né? O Rocko, eu gosto dele também, mas não tanto quanto o Pyro. Eu acho que ele é o segundo personagem que mais interage com a gente. Então eu coloco ele aqui como um dos bons. O Aua, eu coloco no bom também. E o Lolo, eu coloco eu acho que também nos bons. Porque eu acho que esses três, essas três máscaras elementais não foram tão bem exploradas quanto o Pyro. Se fosse, se eles tivessem mais diálogos durante o jogo, eu colocaria todos no mesmo lugar. Mas como o Pyro ele interagiu mais com a gente, aí eu acho bom é colocar eles aqui mesmo. E eu prefiro o Rocko dessa lista aqui. O Aua ou o Lolo? Eu prefiro o Aua, eu deixei a ordem certinha aqui. A gente tá numa parte que não vai demorar tanto assim, porque os próximos personagens não tem tanta história. Alguns tem, mas a maioria aqui não tem. Papu Papu, cara, já vou logo avisando. Eu não gosto muito desse personagem. Eu sei que o Papu Papu é o primeiro chefe do jogo, ele é clássico, ele remete aí às tribos da Ancient Island, das Ilhas Umpa no geral e conecta também com o passado daquelas ilhas que antes era um continente Lemúria, que é um continente perdido. E mesmo assim eu não gosto muito do personagem, ele não me marcou tanto comparado aos outros aqui de cima. Eu não sei explicar, eu não gosto dele. Eu não gosto dele mesmo, viu? E o resto Papu Papu eu não sei, cara. Papu Papu eu acho pior do que o resto. É porque eu não lembro a minha lista se aqui é o pior, no canto esquerdo é o pior e o da direita é o menos pior. Mas tanto faz, todos aqui estão na mesma categoria, eu não gosto tanto deles. Eu até vou colocar o resto aqui na frente pra dizer que eu até gosto um pouquinho mais dele, mas... É, esses personagens humanos mais próximos de humanos é porque os outros também são humanos, o Cortex, a Lina Cortex, por exemplo. Mas eles são mais caricatos e o Papu Papu não é tão caricato que nem eles. Ah, sei lá, eu não gosto muito dele. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o personagem, mas eu não gosto, simples assim. Hiperhu Hiperhu bem legal, eu gosto dele, vou colocar aqui entre os bons. É um personagem bem louco mesmo, ele não tem diálogo, ele não fala muitas coisas, ele apenas dá gargalhadas, em alguns jogos ele tem uma legenda, né? E eu gosto muito dele, ele aparece no Crash 1, ele é o segundo chefe do game, e ele é o primeiro chefe também do Crash Bandicoot 2. E o Hiperhu ele até seria um dos mini-chefes do Crash Bandicoot 4. Exatamente, galera. Pra vocês que não sabiam, o Hiperhu estava cogitado pra ser o mini-chefe da última fase lá no mundo Pântano do Mosquito. Mas infelizmente, a Toys for Bob resolveu mudar essa ideia. Não quiseram colocar ele e ele ficou como um easter egg mesmo. O que eu não curti, viu? Eu não gostei dessa decisão da Toys for Bob e eu vou explicar melhor essa decisão deles em um vídeo falando sobre os chefes deletados do Crash 4. E sim, não foi apenas o Hiperhu que foi deletado do jogo não, tá? É como um dos chefes. Mas eu vou deixar isso em um próximo vídeo com mais detalhes. Porém, de resto, eu gosto do Hiperhu. É um personagem bem simples, mas muito legal. Kuala Kong também é um chefe clássico do Crash 1 e eu não gosto tanto dele comparado aos outros vilões marcantes como o Teen Tiger ou o Jingle Dial, mas eu não acho ele ruim, não. Vou deixá-lo ele aqui, nos bons. Eu gosto... Ele fica entre os bons e o mais ou menos, só que eu acho que ele merece ficar aqui entre os bons. Ele não é tão marcante assim devido a ele não aparecer tantos jogos. Ele só é vilão no Crash Bandicoot 1. Basicamente isso. E ele aparece depois disso apenas em spin-offs. E eu espero até que no Crash 5 ele possa aparecer. Espero muito que ele apareça, mesmo que seja como um easter egg, mas que ele apareça. No Crash 4 tinha uma leve referência a ele, mas eu quero algo grande envolvendo ele. Espero ver o Kuala Kong nos próximos games. Pinstripe Pinstripe é muito bom. Esse aqui é um dos vilões do Crash 1 mais legais, um dos melhores mutantes na minha opinião daquele jogo. Naquele jogo a maioria dos mutantes não ficaram tão frequentes na franquia. Apenas a partir do 2 que tem mutantes assim que aparecem bastante. Mas eu acho que o Pinstripe ele merece aparecer mais. Nos próximos jogos poderia até aparecer ele como mafioso com a sua gangue ocasionando várias confusões aí, sei lá onde ele tá. Mas seria muito legal mostrar ele porque eu acho isso um conceito bem interessante. E é claro que eu não acredito naquela história que ele ficou com a Tauna, a Tauna ficou com ele, vai saber. Eu já contei isso pra vocês várias vezes sobre essa história. E é só vocês conferirem no canal pra vocês entenderem melhor isso. Mas até agora a gente não sabe direito o que aconteceu com ele. Com certeza ele não se tornou um personagem do bem. Ele deve estar envolvido aí com a máfia, com certeza. Ele deve estar envolvido aí nessas coisas de crimes. Isso é o que o personagem é e eu não acredito que ele tenha mudado assim drasticamente. Ok, vamos falar agora dos irmãos Komodo. O Komodo Joe e o Komodo Mou. O Komodo Joe é o meu favorito dos Komodos. Eu vou colocar ele aqui na frente do Hiperu. Agora o Komodo Mou. Eu coloco ele no mais ou menos. Eu deixo uma posição boa pra ele. Aqui. Acho que até tá bom aqui. Mais ou menos. Ele fica entre o mais ou menos e o bom também, assim como o Koala Kong. mas eu acho que é isso. Não tem muito o que dizer sobre eles. Eu gosto bastante da interação entre irmãos assim do Komodo Joe e Komodo Mou. Os irmãos Komodo tem uma luta assim bem diferenciada por causa dessa cooperação entre irmãos. E vamos esperar aí pra ver se eles vão aparecer no futuro. Eu gostaria bastante de ver eles. E até tá faltando eles aparecendo no Crash on the Run. Vamos ver se eles vão aparecer lá. E é claro Teeny Tiger. Não podemos deixar ele pra trás. Teeny Tiger com certeza ele é um dos meus personagens favoritos de toda a franquia. Vou colocá-lo aqui na frente. Fica entre esses três. Entrou o penina. Mas vou deixá-lo aqui no meio. Eu gosto muito do Teeny Tiger. Sem sobra de dúvidas um dos melhores vilões do Crash. e um dos melhores personagens em si. Até no Crash Racing eu gosto bastante de usar ele. E nos outros spin-offs Crash Nitro Kart e por aí vai. No Crash Bash. Um personagem muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E pena que ele não aparece no Crash 4. Eu não gostei muito deles não terem colocado ele naquele game. E eu espero que no Crash 5 ele possa retornar aí na franquia ocasionando alguns problemas com o Crash ou não. Quem sabe até o Teeny Tiger seja um personagem jogável assim como o Jingle Dial. Vai saber. Seria até divertido de ver. Seria até bacana de ver. Então é isso. Não tem muito o que dizer. Teeny Tiger é fenomenal. Eu gosto muito dele. Agora o Jingle Dial também é um dos meus favoritos. E com certeza é o melhor personagem do Crash 4 por causa das cenas dele em que ele aparece. Ele tecnicamente ajuda a gente não porque ele quer o nosso bem mas na verdade ele quer o bem dele mesmo. Ele pensa no seu restaurante ele quer voltar no seu restaurante e é por isso que ele participa dos eventos do jogo. Eu gostei bastante dele e com certeza eu coloco ele aqui como um dos melhores personagens aqui nos favoritos. ele atualmente ele pra mim é melhor do que o Teeny Tiger antigamente eu preferia mais o Teeny Tiger mas com os eventos do Crash 4 o Jingle Dial ele superou o Teeny Tiger mas quem sabe no Crash 5 com a aparição do Tiny ele acaba superando o Jingle Dial vamos ver se ele vai aparecer mesmo. Tá faltando alguns personagens aqui e esses aqui são os mais obscuros são mais secundários mas é interessante falar deles Hillahoo Hillahoo eu acho esse o mutante mais esquecido de todos ele apareceu apenas no Crash Bash e no Crash tinha esse Nitro Field e eu peguei a melhor versão dele no Nitro Field a versão similar ao do Crash Bash não com aquela aquela outra da primeira versão do Nitro Field porque aquilo não é um Hillahoo aquilo é um Hillahoo falsificado mas Hillahoo eu vou colocar ele aqui mais ou menos simples assim não é tão marcante quanto os outros não faria muito sentido de eu colocar ele acima eu vou aqui rápido nesses próximos personagens porque não tem muito o que dizer por exemplo B.M.Nator B.M.Nator eu gosto da luta dele no Crash Bash ele apareceu apenas lá não tem muitas as aparições dele alguns confundem ele com aqueles ursos gigantes do Crash 2 mas são personagens diferentes o B.M.Nator é um um boss exclusivo do Crash Bash eu acho ele melhor sei lá se ele é melhor do que o Hillahoo ou não ele fica aqui ah eu acho ele melhor do que o Hillahoo vou deixá-lo aqui que na direita aqui do mais ou menos eu tô achando eu acho melhor do que o da esquerda ok deixo assim Rush Walrus um personagem que apareceu apenas no Crash 2 Insanity é também no mais ou menos vou colocá-lo aqui eu prefiro mais ele do que o Hillahoo beleza ele é o que persegue a gente lá no Crash 2 Insanity que por sinal é uma das fax de perseguição mais difíceis de todas de toda a franquia talvez até mais difícil não sei eu tenho aqui até que jogar de novo porque já faz um tempo que não jogo mas é bem complicado vou deixar aqui mais ou menos mesmo Scopo Rilla é aí vocês devem estar se perguntando ah você colocou Scopo Rilla aqui mas por que não colocou os outros Titãs bem galera eu tô colocando a versão do Scopo Rilla no Crash on the Run porque dá pra reparar bem que esse Scopo Rilla não é o mesmo Scopo Rilla do Crash of the Titans e do Crash Mind of the Mutant ele tem um design completamente diferente e que faz mais sentido pra esse universo principal do Crash por isso mesmo que eu tô citando ele aqui mas aí pra vocês que se perguntam ah mas você vai falar dos Titãs no futuro você vai fazer uma TIE LIST dos Titãs e a resposta é o seguinte sim galera eu vou fazer a TIE LIST dos Titãs eu até fiz uma série completa de todos os Titãs da franquia mas eu nunca fiz uma lista contando os meus favoritos e também os que eu menos gosto então eu acho bem interessante de fazer isso no futuro e tá até aí na lista eu vou falar dele com certeza eu vou falar desses Titãs incríveis pra vocês bem o Scopo Rilla eu acho um dos melhores Titãs de todos e sem sobra de dúvidas eu coloco ele aqui na frente nos bons eu até acho ele melhor do que o Comodo Joe vou colocá-lo aqui mas eu acho o Pinstripe melhor que o Scopo Rilla eu gosto muito do Pinstripe e eu acho que ele merece bem essa posição Baby Cortex e Baby Trope eu não colocaria eles no prefiro esquecer porque eu acho eles bem melhores do que o Baby Crash e a Baby Coco não apenas por eles serem canônicos por eles aparecerem nos jogos é no Crash 3 né mas é o que eu acho que combina mais o Baby Cortex e o Baby Trope eu gostei mais deles do que o Baby Crash e a Baby Coco mas mesmo assim é não fica eu não gostei tanto deles não eu coloco eles no eu coloco eles no mais ou menos também eles não são tão bons e nem são tão ruins que nem o Baby Crash e a Baby Coco e o William Patix vou colocá-los no vou colocar eles no mais ou menos que eu acho que tá bem merecido eles são praticamente o Cortex e o Antrop então se vocês acham que a posição deles ficaram ruins é só considerarem as versões adultas deles são os meus personagens não muda tanto Madame Amberly que é a vilã no Crash Twin Sunnit a penúltima vilã do jogo ela não apareceu em praticamente nenhum jogo apenas no Twin Sunnit mesmo por isso eu vou colocá-la no mais ou menos também vou colocá-la aqui acima dos Babies mas ela é mais ou menos mesmo não tem nada ela a gente só sabe que ela foi a professora do Cortex do Annie Jean do Annie Bril na Academia do Mal e também ela foi professora da Nina quando ela tava estudando lá e além dela ser professora ela também é diretora da escola então dá pra ver aí a importância dela na vida dos vilões aí dos vilões cientistas porque foi graças a ela que eles aprenderam essas artes vilanescas ou até eles aperfeiçoaram esse lado mas vou deixá-la aqui não tem muito o que dizer Megamix Megamix é um dos meus vilões favoritos eu gosto dele tem algumas pessoas que não gostam acham ele um personagem bizarro mas eu gosto eu particularmente gosto bastante e coloco ele aqui nos bons personagens um dos melhores vilões aí e ele é melhor que o Pinstripe só que eu acho que o Annie Trance no conceito dele ele é melhor o Megamix pra quem não sabe é uma fusão uma fusão de quatro vilões diferentes sendo eles o Cortex N.Gin Tini Tiger e de Goldile formando assim esse personagem aqui que é o vilão um dos vilões mais poderosos da franquia do Crash sem sombra de dúvidas ele superou os outros personagens que eu citei aqui é com exceção dos Evil Twins né os Evil Twins e os os Elementais o Uka Uka o Megamix nessa lista estaria em quarto lugar ele ficaria em quinto se eu considerasse um Titã aí na série que eu falei com vocês que é o Kimera o Kimera ele é o Titã mais poderoso de todos ele é mais poderoso que o Megamix mas tirando aquele o Megamix ele estaria em quarto lugar e mesmo ele estando em quarto lugar não quer dizer que ele é fraco tanto que ninguém derrotou o Megamix até hoje na aparição dele pelo menos na única aparição em história do jogo lá no Crash The Huge Adventure o Crash não derrotou ele ele apenas fugiu da estação espacial e ele conseguiu escapar do Megamix mas ele nunca bateu de frente contra ele nunca enfrentou diretamente então podemos dizer aí que em questão de força física o Megamix é o personagem mais poderoso além disso ele até dominou uma dimensão alternativa que se chama Rushland ou até mesmo a segunda dimensão lá do Crash 4 que eu não estou lembrado do nome exato agora mas é uma dimensão que lembra bastante o Rushland talvez isso é uma teoria talvez seja até o mesmo lugar que eu acho que faz sentido de considerar o Rushland e aquele segundo mundo são o mesmo mundo são a mesma dimensão então dá pra reparar aí que o Megamix conseguiu dominar o mundo né e ele é merecido ele é bem merecido aqui nessa posição Evil Crash galera Evil Crash já vou falar pra vocês que é a minha versão favorita de todos os Crashs até agora tá Evil Crash Fake Crash o Crash original o Baby Crash e o Carbon Crash esses aí são os principais né tem até umas cópias do Crash uma referência mas tirando eles sobram esses cinco principais e desses cinco o Evil Crash é o meu personagem favorito o Evil Crash é um personagem muito legal e infelizmente ele não apareceu no Crash Trace Nitrofield eu tava esperando muito que ele aparecesse lá tem até uma referência dele no 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 GP Spooky lá o GP do Halloween mas eu queria que ele aparecesse lá e esse design que eu tô mostrando pra vocês aqui foi um design que eu fiz pensando em como poderia ser o Evil Crash naquele jogo e o que vocês acharam desse design eu acho que até que ficou legal e combinaria perfeitamente com o Team Race Nitrofield mas é ainda assim eu gosto muito do personagem no Crash Twin Sunnish que é a única aparição dele na história é foi algo bem legal tanto que foi ele que derrotou diretamente os Evil Twins tanto que ele comeu eles foi ele que matou os Evil Twins mas até hoje não se sabe se o Evil Crash ele seria mais poderoso que os Evil Twins a todo momento ou se ele conseguiu comer os Evil Twins porque os Evil Twins estavam fracos na minha opinião a segunda é mais válida porque os Evil Twins durante todo o jogo demonstraram ser vilões extremamente poderosos então pra mim não faz muito sentido o Evil Crash ser muito mais forte que eles é apenas que ele pegou o Vitor e o Morris fracos e ele comeu eles simples assim e mesmo que eu não acredite que ele seja mais poderoso que os Evil Twins eu acho ele a versão mais poderosa no quesito força física mais forte que as outras versões do Crash com certeza se o Crash enfrentasse diretamente o Evil Crash ele teria muito trabalho será que podemos ver isso algum dia no futuro seria muito legal essa personagem que está aqui é a Evil Coco eu sei que ela não apareceu na versão final do Twin Sun mas apenas em protótipos apenas está num conceito deletado mas ainda assim ela está no jogo como lá na galeria em uma das galerias de imagens é possível ver ela então vou considerá-la como uma personagem desse universo também eu não colocaria ela entre os favoritos e nenhum dos bons eu vou colocar ela no mais ou menos eu não estou falando que eu não gosto do personagem porque eu acho que seria até legal de ver ela no Crash Twin Sun aquela cena deletada dela que ela aparece mostrando uma versão alternativa da Coco daquela realidade muito interessante eu acho que seria muito bom de ver mas fora isso não tem praticamente nada a dizer sobre ela esse personagem aqui preto e branco não dá pra ver direito a cor dele é o Good Cortex o Good Cortex é a versão do Cortex na décima dimensão e tem duas versões do Good Cortex um Good Cortex que é exatamente isso que eu falei que é uma versão alternativa do Cortex na décima dimensão e a outra que é o próprio Cortex mesmo que sofreu algumas mudanças devido a radiação da décima dimensão e ele ficou do bem e também o Crash devido a radiação daquele lugar na décima dimensão ele ficou do mal mas isso aí são apenas conceitos deletados não tem muito o que falar dele não até mais do que a Evil Coco a Evil Coco tem mais formação do que esse Good Cortex mas vou colocar ele no mais ou menos também menos do que eu acho que ele é bem bem mais ou menos mesmo mas eu acho ele mais interessante deixa eu ver aqui do que o Carbon Crash acho ele mais interessante que o Carbon Crash mas fica por aí é só pensar num Cortex obcecado por alegria e felicidade muito do contrário do da versão do do que a gente conhece da dimensão original o Good Cortex bem legal seria bem bacana de ter visto ele no Crash Twin Sun e se ele vai aparecer em futuros jogos eu não sei mas seria bacana aqui são personagens bem secundários mesmo eu não diria que seriam vilões talvez até o Lab Assistant vou até falar dele primeiro Lab Assistant são aqueles capangas do Cortex são androides e vou colocá-lo aqui nos bons eu gosto dele não tão marcante quanto todos os outros que eu falei mas eu gosto bastante dele os indígenas lá né os que servem o Papu Papu e também os que habitam as Ilhas Mumpa hum ah mais ou menos também entre aqui o Baby Cortex Baby Trope mais ou menos esse personagem aqui pra quem acompanhou meu canal já deve saber quem é ele mas pra quem tá caindo de paraquedas agora esse personagem é o Baby Trope do Crash 4 peraí mas eu nunca vi esse personagem do Crash 4 pois é esse Baby Trope é um personagem deletado do game obviamente ele não apareceu na versão final mas eu acho bem interessante de colocá-lo aqui porque foi por pouco que ele não apareceu e sim galera teríamos três Entropes em apenas um jogo talvez tenha até sido por isso que não colocaram ele no jogo se a Fentrop não foi tão bem aproveitado no game imagina se tivesse três Entropes aí ficaria complicado mas o conceito dele eu acho muito legal ser um bebê que controla uma máquina acho o conceito até mais interessante do que a Fentrop não que a ideia de criar uma versão feminina do Entrop tenha sido ruim eu achei uma ideia legal mas foi muito mal aplicada e não gostei muito eu prefiro assim quesito de arte estética e provavelmente de história talvez se ele aparecesse na minha opinião acho que o Baby Trope poderia ter sido um personagem bem legal sobrou dois personagens aqui essa máscara alguns não devem conhecer mais é o Apo 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 apareceu apenas na Grand Prix do Rushland lá no Crash Team Race Nitrofield e ele é a máscara naquela fase daquele GP e ele é um completo mistério a gente não sabe de que lado ele está se ele é um vilão se ele é um personagem do bem ou se ele não tem nenhum lado específico se for para chutar eu colocaria ele como personagem neutro tanto que essa máscara aparece tanto para o Crash quanto para o Cortex e os aliados de ambos e considerando o conceito do personagem eu diria que ele é um personagem muito bom e espero que ele apareça em mais jogos e por último mas não menos importante a Caixa Checkpoint galera sem dúvida o melhor personagem da franquia bem galera bem galera era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa série dessa minissérie que eu fiz aqui de melhores e piores personagens da franquia do Crash o que vocês acharam concordam com a minha lista que fiz aqui dos personagens favoritos bons mais ou menos não gosto e prefiro esquecer vocês concordam com essa lista que eu fiz deixem aí nos comentários para eu poder saber beleza eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esqueçam de clicar no gostei compartilhar esse vídeo nas redes sociais que isso me ajudou muito se inscrevam no canal para vocês fazerem parte daqui e ativem o sininho para receberem todas as notificações e sigam as minhas redes sociais também os meus parceiros beleza ah e se vocês quiserem contribuir ainda mais com o meu trabalho tornem-se membros aí embaixo no botão seja membro temos sete membros aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo temos sete membros eu estou mostrando para vocês aí na tela quais são eles e agradeço muito ao apoio de todos vocês não apenas de membros mas também de todos que acompanham o meu canal e dão forças aí dando likes e compartilhando o meu conteúdo muito obrigado mesmo galera eu espero vocês no próximo vídeo até mais tchau e comenta fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri